7 horas e 10 minutos. É, enquanto no povoado Umbaubá, em São Cristóvão, os moradores estão às escuras. Mas é um trecho de rua bem, mas bem escuro. Olha só que coisa impressionante. O Leonardo Barreto que está conosco. Léo, balança, balança aí, Léo. Você com certeza não está me vendo. Essa é a realidade de quem passa por aqui diariamente. O último ônibus que chega aqui ao povoado passa aqui por volta de 11 da noite. E é justamente nesse horário que tem muita gente voltando da escola, voltando do trabalho, e tem que enfrentar essa situação aqui no povoado Umbaubá. É por isso que a gente veio até aqui. Quem mora aqui reclama dessa situação. O seu Wendel é um dos moradores. São poucos moradores aqui no povoado que fica bem próximo à rodovia João Bebe Água. Daqui a gente consegue ouvir, inclusive, o barulho dos carros. Seu Wendel, essa situação aqui nunca mudou. Sempre desse jeito. Nunca, nunca mudou. E é difícil acesso para a gente, porque a gente que mora distante da pista aqui, a gente tem que entrar, caminhar mais ou menos uns 5 a 7 quilômetros para chegar até aqui à porta de casa e com a família grande do jeito que é. A gente fica se sacrificando, passando pelo escuro, mato de um lado, mato de outro. Pode, às vezes, ter uma cobra que nem a gente já passou e tinha cobra na estrada e a gente pegar um pau e tanger para ela ir para dentro dos matos. E é desse jeito aqui. Não muda, né? Tem até uma escola aqui próximo que desativaram. Era uma escola que o filho da gente estudava. Tem mais morador aqui, só que não querem se identificar. Mas a gente pede ajuda aqui, que a gente é uma família grande, está entendendo. E agradecer a Deus por Deus ter trazido a gente sempre para casa, né? Nesse difícil acesso, a gente tem chegado, né? Se tiver uma cobra no caminho, esse é o menor dos problemas. Perigo mesmo seria um assalto aqui. Já aconteceu? Tem muito, muito assalto. Principalmente de ônibus. Quando para ali na entrada, os caras anunciam o assalto. E aí, rende o motorista, manda parar o ônibus. E aqui é uma estrada que dá para a terra dura, né? Aí a gente pede segurança na mão de Deus, né? Então, o que é que vocês querem aqui no povoado Umbaubá? Iluminação, né? Para a gente poder chegar até a residência da gente, né? Muito obrigado pelas informações. Está aí nenhum pedido muito difícil. Os moradores querem iluminação. Pagam impostos, pagam suas contas e querem um mínimo de dignidade. Do povoado Umbaubá em São Cristóvão, Leonardo Barreto para o Balanço Geral. Olha, daqui a pouquinho a gente vai tratar sobre direitos humanos. E tem uma coisa que eu sonho muito para o nosso país. Eu já vivi muita coisa, já vi muita coisa, até pela minha idade. É que o brasileiro tem a consciência dos seus direitos. Quando eu ouço um concidadão, um brasileiro como eu dizer assim, é agora, está naquele breu tremendo, aquela escuridão. Eu entrego nas mãos de Deus, peço para Deus. Quando na realidade a relação não é divina, a relação tem que ser humana. Na verdade são pessoas incompetentes que não realizam o seu trabalho. E acontece esse caos, uma situação horrorosa, vergonhosa, é ridícula. E nós precisamos exigir nossos direitos, nós precisamos clamar pelo nosso. Até a Deus, oh meu Deus do céu, me ajuda. Me traga aqui uma luz, não a luz espiritual, mas ela também. Mas essa luz que vai nos iluminar os caminhos. Aí o Léo fala, olha, o pior não seria nem encontrar uma cobra no caminho. Tenha santa paciência. Para onde vão os impostos que nós pagamos? Contribuintes que são, para onde vai esse dinheiro? E a incompetência que graça por tudo que é canto. Em tudo aquele lugar, gente incompetente. Eu não diria nem trabalhando, mas desconstruindo tudo que foi feito. E se não é feito, é um negócio de louco. E os nossos direitos humanos, onde estão? 714, aí a Prefeitura de São Cristóvão vai verificar a situação. Mas nós já fizemos o serviço, viu Prefeitura? O serviço já está aqui. Já pode ver, assista pelo vídeo, porque imagens falam muito mais que milhões de palavras. A Prefeitura vai ver a situação. Já sobre a praça, a Energiza esclarece que sobre a mudança dos contadores da Praça Atá, do bairro Siqueira Campos, vai manter contato com a Prefeitura de Aracaju para avaliar a situação. A empresa ressalta, contudo, que aguarda a manutenção do sistema de medição e é de responsabilidade do cliente, segundo o que é estabelecido. Tem até artigos aqui, 166 e 167 da Resolução Normativa 414 da Aniel. O que o Balanço Geral quer é solução. Nós só buscamos uma solução e nós fazemos respeitosamente essa intermediação, já que ela é necessária. Você vê que coisa, a gente precisa intermediar, a gente precisa colocar o povo em contato com os agentes públicos, senão a coisa não acontece. Essa é também a missão do nosso jornalismo. Te contar.